Bom dia, turma de Finanças 3 da tarde. Eu vou fazer aqui o sorteio da ordem de apresentação. Aqui estão os grupos. O grupo de Oscar e Carolina, Eduardo e Wallace, Erika, Josiana e Maíra, Emerson e Tailane, Aleph, Caio e Calvin, Tereza e Diogo e Fred. Então eu vou usar a função de aleatório ou entre o Excel. Os quatro primeiros sorteados vão apresentar no primeiro dia e os outros quatro vão apresentar no segundo dia. Aleatório entre um e oito. São oito grupos. Então o primeiro grupo a apresentar vai ser o de Oscar. Oscar e Carolina. O segundo vai ser o grupo três. Erika, Josiana e Maíra. O terceiro vai ser o grupo sete. Tereza, Mainara e Diogo. Depois o grupo cinco. Na verdade é só Aleph. Depois o grupo quatro. Emerson e Tailane. Emerson e Tailane, na verdade. O grupo cinco já foi sorteado. Grupo dois. Eduard e Wallace. Aí está entre os seis e o oito. Vou fazer o seguinte. Vou botar só seis e oito porque só tem dois agora. Fred. E por último, Calvin e Kyle. Então essa vai ser a ordem de apresentação dos grupos. No primeiro dia Vão apresentar Oscar, Caroline. Depois Erica, Josiana e Maíra. Depois Tereza e Diogo. Depois Aleph. Então esses vão apresentar no primeiro dia que é dia dez de fevereiro. Lembrem que dia dez de fevereiro é meu aniversário. Então façam bons trabalhos para me darem de presente de aniversário. Ok? É isso aí. Até mais.